Música Monta o chinelo aí, Márcio O chinelo? Olha aí, ó Apresentador de chinelo, você acredita? O microfone aqui Rádio Roque Rádio Roque Ô Mário, você já pensou em procurar um psiquiatra ou não? Já pensou em procurar um psiquiatra? Eu já sou psiquiatra Eu tenho a cela e a chave Não, mas não acredito Por que você veio trabalhar de chinelo Um comentarista pede chinelo? Antigamente era gota, agora é frescura Mas tá fazendo tipo aí Uma vez você veio de begala Outra vez você veio de chinelo Depois eu vim de Franklin Roosevelt Eu vim de cadeira de roda agora O que você diz, Maria Rapaz, sobre a atitude do seu colega? Eu vi uma fascinina maravilhosa, toda de pink aqui Pra ver uma pessoa de chinelo Acho que não tem condição, tem um desnível muito grande nesse programa Tem algum filme que trata desse caso aí? Você já ouviu falar alguma coisa? Tem, ou mal vestido, né? Tem algum, né? Ou mal vestido Não tem os de mal vestido, não tem? Sempre tem, sempre tem Mas, Mário, nós temos aqui a Débora Galdessa Por que você não se aconselha com ela? Olha, a minha meia não está furada É, já é alguma coisa Não está furada A outra meia não está furada Você já tem pé frio, Mário? Eu tenho, pé friíssimo E eu já tenho aquelas unhas, unhas do dedo, pé que corta as meias Ah, eu quero me perguntar Homem com pé frio é insepulto Já morreu, mas quer dizer, não tem nada Pior é aqueles homens com unhas de dedinho, medinho, grande, né? Esse é o meu pintor É, os dedos caixão Agora é frescura